Bom, gostaria então de responder as perguntas feitas pelo nobre vereador Emerson com relação primeiramente ao uso da hidroxicloroquina, quando ele falou que eu falei que a hidroxicloroquina faz a morte do vírus, me desculpa, mas ele se enganou redondamente, depois ele se enganou mais uma vez quando ele fala que a hidroxicloroquina serve para melhorar o sistema imunológico, não é essa ação que em vitro ela se mostra eficaz e sim sobre o bloqueio das citocinas, que são coisas muito específicas e muito técnicas para eu falar para a população, mas só para falar assim, então o uso da hidroxicloroquina seria para fazer o bloqueio dessas citocinas, isso foi feito estudos in vitro que demonstraram que ela tinha eficácia, mas quando se passou para estudos em vivo, isso não se confirmou. Depois, quando ele me falou que o prefeito de Chapecó poderia sim se vangloriar de ter diminuído os índices da Covid com o tratamento precoce, mais uma vez ele se engana, porque o que aconteceu em Chapecó se chama história natural da doença, nós temos um pico e com o passar do tempo, com todas as outras atitudes de saúde pública que foram feitas lá, você diminui a doença, então não tem como em dois meses você ter um estudo que demonstre que realmente foi o uso dessas medicações que fizeram efeito em Chapecó. Então eu não sou contra o uso da hidroxicloroquina, eu sou contra políticas públicas de saúde onde usam o tratamento precoce, porque isso pode trazer uma falsa impressão de segurança à nossa população. Então, essas pessoas, elas podem achar que como tem a medicação, se elas pegarem o Covid é só tomar a medicação que estarão livres e infelizmente não é isso que nós vemos todos os dias em nossas UTIs. Nos últimos 10 dias em União da Vitória nós tivemos 10 óbitos, então essa doença ela é extremamente grave, nós não podemos achar que simples medicações tomadas no início podem frear essa doença. Com relação depois a ele falar que a hidroxicloroquina é usada desde a Segunda Guerra Mundial e só agora estão batendo nela, me desculpa, mas se fôssemos para nós polimizarmos, eu perguntaria a ele, qual é o estado do Brasil aonde mais se usa hidroxicloroquina? E aí nós vamos responder, Amazonas, e lá que se deu essa cepa extremamente virulenta e agressiva. E aí eu pergunto para ele, será que essas pessoas por terem usado hidroxicloroquina para o tratamento da malária, não criaram uma memória hidroxicloroquina e agora o vírus não se tornou muito mais agressivo por causa dessa memória? Infelizmente nem ele vai poder responder, nem eu, porque nós não temos estudos para isso. Então assim, eu só infelizmente para terminar o meu discurso eu fico entristecido de ter que dar essa entrevista após a sessão, ter sido interpelado durante a palavra livre que só o vereador pode falar, só ele pode usar a palavra e eu não posso responder, mesmo ele se dirigindo à minha pessoa. Eu acho que nós estamos numa democracia, a partir do momento em que essa pessoa cita o seu nome, o mínimo que eu deveria era no mesmo momento responder. E mais, eu gostaria de saber por que ele não fez essas perguntas durante a minha fala na tribuna, nós tínhamos tempo suficiente, o porquê disso, só ele poderia saber, mas eu estou livre aqui para discutir com ele a qualquer momento ou novamente aqui na sessão voltando à tribuna ou numa live aonde ele quiser, nós podemos discutir, desde que nós não coloquemos impressões ideológicas num momento muito triste que nós estamos passando, que é uma pandemia. Eu acho que nós temos que passar informações corretas para a nossa população. Para terminar, quando ele fala que o médico morreu fazendo uso de duas doses da vacina, realmente isso é possível. Infelizmente, na medicina, nem sempre nem nunca. medicina não é uma ciência exata. Então nós temos muito o que pensar. Agora, estatisticamente falando, uma pessoa morreu numa quantidade de mais de 22 milhões de pessoas vacinadas no Brasil, qual é a significância disso? Então, por isso, ele falar que nós não vamos vacinar a população, me desculpe, mas como eu falei, eu não vim aqui para politizar, não vim aqui para polemizar, eu vim aqui para trazer informações científicas e corretas como médico para que todos os vereadores possam ajudar a nossa população, porque são os vereadores que foram eleitos pelo voto da população para serem seus representantes. Tenham todos uma boa noite.